Os brasileiros nunca viajaram tanto para o exterior. É, e sempre que retornam ao país fica uma pergunta ali na cabeça. Por que que os bens de consumo custam muito mais caro aqui no Brasil do que lá fora? A repórter Heloisa Vilela foi em busca da resposta. O Brasil é o quarto maior mercado consumidor de automóveis do mundo e quinto produtor. Mas em matéria de preços, é o primeiro da lista. Estão caros, estão caros. Estão mais caros aqui do que em outros países, o senhor acha? Sim, com certeza. Argentina, Estados Unidos, é a metade do preço. É isso mesmo. Os carros mais caros do mundo estão aqui, em qualquer concessionária. Comparados com os mesmos modelos vendidos em outros países, o Brasil dispara na frente. Por que os brasileiros pagam mais? Imposto, né? Eu sei que eu fico agora há pouco tempo para a Argentina, é um carro que aqui custa 100 mil reais, lá custa 48. Ela acertou. Os argentinos pagam menos, mas a culpa não é dos impostos. É a história do que se coláculou. O jornalista especializado no mercado de automóveis fez um levantamento detalhado. As montadoras não admitem abertamente, mas estabelecem os preços que acham que os consumidores vão aguentar pagar. Em geral, com uma bela margem de lucro. Até mesmo os carros fabricados aqui no Brasil e despachados para outros países de navio, chegam ao destino final com preços bem mais baixos do que os preços cobrados nas concessionárias brasileiras. Um dos exemplos mais gritantes é o deste carro. Fabricado em Sumaré, interior de São Paulo, ele custa 25 mil e 800 reais no México. No Brasil, é vendido por 56 mil e 200 reais. Joel se deu ao trabalho de descontar os impostos no valor de 16 mil e 400 reais, a margem de lucro das concessionárias na faixa de 10% e ainda assim a diferença de quase 10 mil reais. O custo de vida no Brasil é muito mais caro que nos outros países. Este outro custa 15 mil 450 dólares nos Estados Unidos, 21 mil 658 na Argentina e 37 mil 636 dólares no Brasil. E este, 32 mil e 500 reais no México, 65 mil e 700 no Brasil. A cobrança de impostos não explica tanta diferença, mas se o consumidor paga, o preço salgado fica. Joel recebeu muitas mensagens porque explicou que a diferença é a margem de lucro. Mas o problema se limita aos automóveis? Preços são abusivos no Brasil. O que vale mais a pena comprar aqui? Tudo. Os brasileiros que viajam para o exterior enlouquecem com os preços baixos dos eletroeletrônicos lá fora. O tablet mais procurado do mundo está custando 2.599 reais no Brasil. Nos Estados Unidos, 1.350 reais. Roupas e sapatos no Brasil também são bem mais caros. Este tênis para os americanos sai por 250 reais. Para os brasileiros, 549. Nos últimos anos, o poder de compra do brasileiro aumentou. Agora, um número maior de pessoas pode comprar e tem acesso ao crédito. Existe um afã para comprar e existe também uma competitividade menor nos diferentes mercados no Brasil do que existe na fábrica. Toda vez que você tem uma competição mais baixa, evidentemente que as margens são mais altas. Quanto maior a competição, menor as margens. O custo Brasil sozinho não explica tamanha diferença de preços. O custo Brasil sozinho não explica tamanha diferença de preços.